Aqui, Deus não viveu aqui, pode ser melhor, aqui, Deus não viveu aqui, tem que ter muito respeito pela nossa escola, tô mentindo, Deus não vai cumprir, e se nunca é satisfeito Você já sabe, né, que ele não vai cumprir, não, 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 não pra não se enxergar oiê, guardião deixa acordar acompanha a riqueza 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 temos oiê Ficc oiê jak Muita caminheta, o Tem energia no alvo, o coração disparar. O sangue quando nas veias, a louça eu vou, na sua dor. No canto de pé recuou, morará, quem virá? Com a minha voz, o meu som vai te passar. E nas doenças, eu me sigo a reduzir. Reinos portados, reparte mirado. O coração daé, criando esse chão, a inspiração de um mundo novo. Representa a alegria a todo mundo. Salve o rei, salve a rainha, a dama do pastor. E também vem, 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 vem. O coração daé, criando esse chão. A aluninha, a lua aluninha. Se esses são cores da noite, eu tenho uma sorte. E nasceu a ser sonhada. E para ganhar, o olhar do dinheiro. E para ganhar, a luz que vem para crescer. Vamos lá. E para ganhar, o balanço cheque-ere. Deixa eu voltar. Vamos lá. E para ganhar, o balanço cheque-ere. Deixa eu voltar. Vamos lá. E para ganhar, a luz que vem para crescer. A força do tomão. E para ganhar, a luz que vem para crescer. E para ganhar, o balanço cheque-ere. Bate aí. Bate o tomão. Eu quero ter um olá. E para ganhar, o balanço. A salve o pera aqui. A força do tomão. E para ganhar, a luz que vem para crescer. E para ganhar, o balanço cheque-ere. Bate o tomão. Eu sinto a energia, sinto energia, não há reclamação. O balanço que vem para crescer. Vem cima! Vem cima! Vem cima! Sape o rei! Sape a rainha! A dama não passou, a louca não passou, vem bem! Tudo que a duqueza é a realeza, toda a sua vida. Sape o rei! Sape a rainha! Sape a rainha! Tudo que a duqueza é a realeza, toda a sua vida. A lua do dia, a lua do dia. Se a missão, a lua e da noite, quebra a tua sorte. Que nossa processão é, que tem o rei! O rei virou o rei! Agora! Agora! Fui o rei! Fui o rei! Fui o rei! Viva o rei! Viva o rei! Deixa a doutora! Fui o rei! Viva o rei! Fui o rei! Vou o rei! Viva o rei! Viva o rei! Samuel! Wiva o rei! Tchau, tchau, tchau! Fui o rei! Viva o rei! Tchau, tchau!